Olá, turminha do segundo ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje a nossa principal aula vai ser Ciências, tá? E aí nós vamos iniciar o capítulo 4. O que é que no nosso capítulo 4 estamos vendo? Cuidado com o corpo. Quais são esses cuidados que nós temos que ter com o nosso corpo, lembram? Vamos lá, vamos dar uma lembrada? Olha só, quais são os cuidados? Vamos lá, lavar as mãos, escovar os dentes, pintear o cabelo, cortar as unhas. Lembra, né? Todos esses cuidados para quê? Para que nosso corpo possa estar sempre saudável e a gente sempre bonito também, né? Olha lá, olha essa figura para as crianças. Pinteando cabelinho, tomando banho, né? E aí, lá na nossa pochila de ciências, vocês vão fazer os exercícios da páginas 137 e 138. E aí, vocês vão copiar o questionário Vasculhando Ideias no Caderno de Ciências, tá? A professora mandou toda uma rotininha para vocês, então, está tudo explicadinho lá. Aqui, eu vou copiar o Vasculhando Ideias lá no Caderno de Ciências e responder com a ajuda do papai, da mamãe. Pode pesquisar na internet, tá bom? Qualquer dúvida, pode procurar a professora no WhatsApp que eu vou estar à disposição, tá? A nossa aulinha de ciências fica por aqui hoje. Bons estudos e até a próxima aula! Tchau! Tchau! Tchau!